Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje o cigarro que nós vamos fumar junto é mais um da Room 101. No caso de hoje, do cigarro de hoje, é uma parceria com a Caldwell Cigars. E o blend que eu escolhi é este blend aqui. É o Hit and Run in Almost Robusto. Ele é um stick com 4,5 inches de comprimento, ring gauge 50. Ele tem wrapper abano plantado no Equador, binder da Indonésia e fillers da República Dominicana, um fumo coro. Ele é um cigarro que... Acho que uma das coisas que mais me atraíram, que atraem as pessoas, pra esse charuto, é a beleza da band e a beleza do charuto em si. A combinação da band com o wrapper. Ele tem um wrapper que é uma cor caramelo, uma cor meio de... Daquele papel de embalagem, craft, né? E a banda é de uma... Não vou falar muito, eu vou falar bastante da banda. Eu vou falar por enquanto que ela é muito bonita e muito bem executada. Que combina perfeitamente com as cores do wrapper. Tá em balanço com as cores do wrapper. E o wrapper, ele tem uma textura, um pouco daquela sensação de uma lixa de papel, bem fina. E o cheiro bem suave, bem... Que se vai facilmente. O cheiro é adocicado, mas é um cheiro de feno. Com um pouquinho de curral, uma coisa assim mais de fazenda. Mas nada muito pungente, nada muito intenso. E um pouco de... Talvez uma pimenta, um cheirinho de pimenta. Mas nada que chame muita atenção. Então vamos cortá-lo. Vou achar um cortador aqui. E acendê-lo pra gente ver o que a gente vai receber hoje do charuto. Eu tenho que de cara dizer pra vocês uma coisa. Esse ficou cheio de pequenos pedaços aqui hoje. O fluxo tá ótimo. Vai ser um review tendencioso hoje. Porque eu já fumo esse charuto aqui. Ele foi lançado em 2017. Eu esqueci de dizer ele. Ele é fabricado na República Dominicana. E é um charuto que eu comecei a fumar logo que ele foi lançado. E eu tenho que confessar pra vocês que se algum dia eu tentar responder aquela pergunta, que eu mesmo me faço, e muita gente se faz, e algumas pessoas já me fizeram, qual é o meu charuto preferido. Esse aqui é um, possivelmente, eu vou pensar como resposta. Eu já desisti de responder essa pergunta. Eu não tenho mais essa pretensão de ter um preferido. Mas esse aqui estaria num eventual, entre os concorrentes, sem dúvida nenhuma. Eu tô fazendo um vídeo aqui fora, que tá muito quente hoje. É difícil enxergar a chama. Eu não sei se vocês daí pela câmera veem. Provavelmente não veem também. Então eu chegar um pouquinho mais perto pra garantir que acendeu legal. Agora acendeu. E ele é um charuto que, de cara, ele já começa a mostrar suas armas. É um sabor muito intenso de nuts, de castanhas, com uma doçura de caramelo, uma doçura meio de baunilha. O computador tá fazendo barulho aqui. O chave de vanila, que a gente chama de baunilha. Aquela doçura, um pouco de um sabor de caramelo também. É cremoso, amanteigado. Uma fumaça bem leve, bem macia na boca, sem pimenta, nesses primeiros dross. O retrohale, a gente sente um pouco de... Não dá pra dizer nem do sabor da pimenta, mas um pouco daquela aspereza que a pimenta dá, que a especiaria traz quando a gente tá fumando. E um finish que continua... Eu continuo sentindo o sabor de castanha, principalmente nos lábios, aqui na frente da minha boca. Doce também, mais ou menos na parte da frente. E mais pra trás, um pouco de madeira e um pouquinho dessa pimenta, que no draw, que no finish, eu não sinto mais. Só no retrohale que eu senti. Uma intensidade de sabor, vamos chamar de body dele, né? Vamos chamar de nem médio, de suave, um pouquinho mais que suave. Essas primeiras puxadas, perfeito. Não tá esquentando, nem nada. Que eu dei um double puff aqui, eu fiquei com medo de ter forçado um pouco a barra. Mas acho que não. Então vamos lá, vamos fumar um pouco mais e ver o que ele tem pra nos oferecer. Eu ando pensando em fazer um vídeo pra responder algumas perguntas que as pessoas me fazem. E eu tô tentando reunir o máximo, o maior número possível de perguntas, sobre qualquer tema relacionado a charuta, tabaco, mercado americano, ao canal, à loja. Ou seja, o que vocês tiverem, alguma pergunta que achem que eu possa responder essa pergunta, por favor, enviem essa pergunta pra que eu possa preparar esse vídeo pra um futuro breve, responder essas perguntas pra todo mundo. Pode ser que a pergunta de um sirva pro outro e seja mais uma forma da gente compartilhar conhecimento, que é, na verdade, a única ferramenta que a gente tem pra fazer as escolhas certas no mundo do charuto. Ao invés de ficar repetindo as fórmulas que a gente já ouviu as pessoas falarem e tudo mais, vamos ter conhecimento pra tentar ter um senso crítico e achar o caminho certo pras nossas escolhas, em termos de charuto, né? Que eu tô falando. E, às vezes, assim, eu falo, eu tenho certeza que eu tento cobrir vários aspectos de um tema que eu tô tratando num vídeo, mas existem mil outras interpretações diferentes, mil outras opiniões, que eu também posso aprender. Você também manda um comentário de alguma coisa que você discorda, alguma coisa que você acha que pode acrescentar nas coisas que eu já falei. Bom, eu tô fumando aqui, já tem o quê? Acho que não deu nem dez minutos ainda. Tô passando o helicóptero aqui, deve estar captando o som. Mas não deu nem dez minutos ainda, porque ele é um cigarro mais curto, então eu não quero deixar passar muito nos espaços muito grandes entre uma sessão do vídeo e a outra. E, como eu disse, vai ser um review tendencioso, então tem algumas coisas pra falar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, sobre os sabores, logo nesses dez minutos, né? Agora já se firmou e continua com a doçura do caramelo. A madeira ainda no fim, acho uma madeira bem suave, quase cítrica, assim, bem, bem, nada pesado. Tudo muito agradável, cremoso, meio amanteigado, com uma vanila ou caramelo também. Tem um sabor aquele assim, mas agora a pimenta tá chegando já no draw. Mas é uma pimenta suave, não é aquela pimenta que a gente encontra, por exemplo, uns charutos super full body, de capa madura, aquela pimenta pesada, não é nada disso. É uma pimenta do reino branca, alguma coisa daquela, bem... Estou falando do sabor, não da agressividade. Ela toma conta da boca, a gente sente, não só na língua, aquelas pontadinhas, mas sente um sabor de pimenta. É muito agradável, combinado com essa doçura do caramelo. Em completo equilíbrio. Não tem um indo muito alto, se distanciando muito do outro. É uma combinação de sabores harmônica, que é uma das grandes qualidades desse charuto. Como eu disse no início, ele é uma colaboração da Room 101 e da Caldwell Cigars. Então, primeiro, eu vou falar um pouco da Room 101. A Room 101 foi fundada em 2003 por um sujeito chamado Matt Booth. Ele era um militar que, um pouco antes de 2003, se desligou da força que ele servia e abriu uma boutique de acessórios para homens, chamada Room 101. Essa é a marca dele. Ele fazia canetas, facas, bolsas, mochilas, joias, anéis e acessórios pessoais para homens, bebidas e chegou a fazer, nessa época, até charutos. Já em 2009. A empresa dele foi fundada, existe até hoje, a Room 101, com todos esses produtos, além do charuto, em Los Angeles, lá que é a sede da empresa dele. E em 2009, quando ele entrou no mercado de charutos, ele entrou através do Christian Aroa, que, naquela época, era o proprietário, foi o criador da Camacho. Então, ele entra, e que vai ter um papel importante, lembra desse nome, Christian Aroa. Eu até falei dele no vídeo passado do Pandemonium. Ele também está envolvido com a fábrica, a Zylan. Então, ele é um cara super presente. Eu até falei, eu quero fazer um vídeo dele. Certamente, eu vou fazer. Mas, logo depois que o Matt começa a trabalhar com o Christian Aroa, na Camacho, que fabricava os charutos Room 101, e os distribuía, a Camacho é vendida para a Davidoff. Isso em 2009, 2010. E o Room 101 e o Matt Booth vão junto com tudo da Camacho para ficar sob as asas da Davidoff. E, por lá, a Room 101 fica por sete ou oito anos, tendo como, quando estava dentro da órbita da Camacho, tendo seus charutos fabricados e distribuídos para a Davidoff. O que era para o Matt Booth uma grande oportunidade comercial e um casamento perfeito da qualidade que a Davidoff oferece nos seus produtos, junto com a qualidade que ele buscava e com toda a intenção que ele tinha ainda como um iniciante na indústria de charuto. Só que em 2000, depois de sete anos, se eu fizer uma conta daí, 2015, por aí, ele, 2016, acho que em 2016, ele não renova o contrato da Room 101 com a Davidoff e anuncia que está encerrando suas atividades com charuto e que vai se aposentar na fabricação de charutos. Eu falo sobre isso naquele vídeo do Farce. Vou até colocar o card aqui, se alguém quiser ver esse vídeo também, depois de assistir esse, para ver o primeiro review da Room 101 que eu fiz. Então, ele aposenta, entre aspas. Por que entre aspas? Porque seis meses depois, ele anuncia a volta dele numa colaboração com a Caldwell Cigars. Eles iniciaram com o Hit and Run e com o The Tea. Mas esse aqui é o charuto que anunciou a volta da Room 101 ao mercado de charutos. Na verdade, a volta do Matt Booth para o mercado de charutos, nessa colaboração com a Caldwell e com o lançamento desse blend aqui, cristalizou aquela ideia do novo charuto americano. A entrada do Matt Booth no mercado, sete anos antes, oito anos antes, anunciou que existia essa possibilidade, que existiam criadores de charutos entrando no mercado. Ele foi um desses caras que iniciou esse processo. Mas quando ele volta com o Caldwell, essa volta dele e essa união dos dois colaborou muito para a cristalização dessa ideia, junto com outras coisas que vinham acontecendo ao mesmo tempo, nesse período de sete, oito anos. Então, nessa época, 2017, 2018, 15, por aí, se cristalizou essa ideia. E o Matt, ele é um cara, eu já o vi pessoalmente algumas vezes, ele é um cara bem pequeno, em altura, ele não tem uma grande estatura, mas ele tem uma presença muito marcante pela forma que ele se veste, pela aparência dele. Vou até colocar uma foto aqui, vocês podem ver, ele tem uma aparência bem peculiar. Ele é todo tatuado, ele tem esse rosto com esse corte de cabelo, o cavaiaco e tudo, que eu tenho certeza que vocês já viram em algumas bands, uma caricatura dele, em algumas bands de alguns cigars, principalmente o pessoal que assina a privada Cigar Club. Então, ele é um cara que tem, ele é um esteta, ele é um cara preocupadíssimo com essa, com o lado visual, não só o dele, como dos produtos, das joias, das mochilas, das facas, de tudo que ele faz e, evidentemente, do charuto, que tem uma aparência única, uma aparência que é, se destaca de qualquer outro, de qualquer outra marca, de qualquer outro charuto, de qualquer, qualquer charuto, de qualquer marca que a gente encontra na tabacaria. A aparência dos woman-on-one são inconfundíveis. A aparência dos woman-on-one é inconfundível. Eu já estou entrando no segundo terço do charuto. E antes de falar do sabor, eles vão tirar a primeira band aqui. Deixa eu pegar o canivete, que eu acho que aqui eu vou precisar nessa pequena. Ela, não sei se está aparecendo aí, deixa eu colocar mais alto aqui. Ótimo, já está quente. A cola está saindo aqui sem problema. Ótimo. Não danificou em nada o wrapper. E é só um nome. Depois eu vou tirar a foto também, vou mostrar para vocês. Espera, eu vou tirar a outra também. Olha, levantou um pouquinho aqui, mas acho que não vai ter nenhum problema não. A queima está perfeita. Vocês podem ver na foto aí. Tem o tooth, as bolinhas de olhos aparecendo aí na cinza. Porque essa bolinha a gente já sente ela no wrapper antes de acender. Essa textura de papel de lixa, o lixo de papel, né? Ela, quando queimada, revela o tooth. É legal isso. E os sabores é o seguinte agora. Aquela doçura não é mais uma doçura de caramelo, aquela doçura amanteigada e tudo mais. Então é uma doçura mais pesada um pouco. Lembrando talvez um açúcar mascavo. Sabe? Uma doçura mais completa, mais cheia. É diferente da doçura do caramelo. A madeira está um pouco mais intensa e ainda continua nuts e baunilha aparecendo aqui e ali. É um vai e vem. E agora chegou a pimenta de uma maneira um pouco diferente. Ela, no retro-rail, ela fica mais intensa. Já fica uma pimenta, talvez vamos chamar ela aí de uma pimenta cayenne, uma pimenta, um jalapeno, uma coisa mais forte, mais malagueta, talvez, para levar para as pimentas mais brasileiras. E no draw ainda é aquela pimenta do reino branca, aquela pimenta mais suave. Então a gente tem dois momentos da pimenta, mas todos os dois, mesmo a malagueta, não é intensa, não é agressiva. Ela é só um pouco mais acentuada e um pouco mais picante do que a pimenta branca. Tendo os outros que eu falei aparecendo aqui e ali e a madeira perdurando um pouco mais. Então é um charuto com uma complexidade, uma harmonia incomparáveis e num body, numa intensidade que não é alta. Uma intensidade média. Agora já está mais médio com essa entrada da pimenta, da madeira, da doçura ficando mais forte também. Então deu uma, se tornou mais complexo do que estava antes e continuou o harmônico. Então vale a pena. Eu quero falar, deixa eu tomar um pouco de água aqui, que eu estou falando demais hoje. Está quente também. E eu quero falar agora um pouco da Caldwell Cigars. Eu vou falar do Robert Caldwell, que é o proprietário, o criador, o cara que idealizou a história toda. Primeira coisa legal de falar, que recentemente eu vi uma entrevista muito bacana dele, que é o seguinte, ele começou a fumar muito jovem. Muito jovem, 13, 14 anos, ele já fumava charuto. E ele é um cara enorme. Eu não sou baixo, eu tenho 1,85m, que dá 6 pés e um pouquinho. E o Robert Caldwell tem 6 pés e 6 inches. Quer dizer, ele é um cara que bate em 2 metros de altura. Então ele conseguia, com idade de 15 anos, por ser muito alto, ir nas charutarias em Miami, que é onde ele nasceu e morava, deve morar até hoje, e comprar charutos sem problema nenhum. Então, algumas décadas atrás era tudo mais tranquilo, politicamente correto, não era tão presente na vida das pessoas. E ele com 15 anos ia na charutaria, comprava na tabacaria, comprava charuto e fumava normalmente. Aí ele começa a trabalhar na vida dele lá, como corretor de imóveis. E paralelamente a esse trabalho, ele começa uma empresa de distribuição de charutos para hotéis em Miami. Funcionava da seguinte forma, ele montava num hotel um rio-mido, abastecia com charutos que ele tinha acesso, e uma vez por mês, uma vez por semana, ele passava lá, via o que tinha vendido, trocava os charutos, abastecia de novo os rio-mido em cada hotel, em cada hotel, e assim ele foi se envolvendo com charutos cada vez mais, conhecendo as pessoas, os fabricantes, os distribuidores, e até o ponto em que ele conhece o Christian Eiroa, tal qual o Matt Booth. E o Christian Eiroa, a essa altura, já estava, já tinha vendido o Camacho, continuou, como até hoje ele tem fábricas aqui e ali, tem lá os negócios dele, mas ele não estava tão em evidência, tão no mercado ali, e devia estar com uma boa grana da venda do Camacho, que ele podia investir em outras coisas. E ele se uniu ao Robert Caldwell, Nesse tempo o Matt Booth estava na Davidoff, e eles montaram uma, não chegou a ser uma fábrica ou uma nova marca, mas eles começaram a fazer charutos que eram colocados nas lojas, inclusive nesses hotéis onde o Robert Caldwell distribuía charutos, charutos recém-enrolados, recém-fabricados. O marketing deles era esse, charutos novíssimos, mas sem os problemas que o charuto recém-enrolado tem, porque eles usavam os fumos adequados para esse tipo de negócio. Depois, eu falo, depois, uma outra vez, eu falo sobre o charuto novo ainda, o que ele causa na gente e tal, eles conseguiram meio que reverter um problema que existia na indústria através do conhecimento e da experiência do Christian Eiroa. E começaram a ir muito bem nessa história. A ponto que o Robert Caldwell alugou numa área de Miami, chamada Wynwood District, que estava nessa época em... Era um lugar super decadente, tipo uma área industrial, com os galpões bem grandes, mas perigosa, uma área, sabe, que não era uma área legal. Ninguém investia nada ali. Os aluguéis eram baixíssimos, e quem estava chegando nessa área, que é uma coisa que acontece em vários lugares, eram os artistas. Artistas plásticos, designers, pessoal que tinha algum tipo de... Trabalhava com criação, e era super duro, encontrou ali um... Estava próximo de tudo em Miami, tinha áreas grandes por um preço que eles dariam conta de pagar. Por esse motivo, o Robert Caldwell foi para lá também. Eu já falei, é o Wynwood District, e lá ele monta meio que uma fabriqueta de charutos, junto com o Eiroa, e é onde ele distribuía os charutos dele, ele, envolvido com o pessoal que estava lá com os artistas, montou ali também um espaço de eventos, então o pessoal fazia vernissagem, fazia apresentações de música, de teatro e tudo, e ele ali com... Ele vendia álcool também no lugar, então tinha ali quase que um espaço cultural com charuto e uma fábrica de charuto, uma distribuição de charuto, tudo funcionando ali junto. Bom, isso durou um tempo, e por algum motivo, sei lá qual, ele e o Eiroa romperam lá as relações comerciais que eles tinham. Deixa eu fumar para não apagar. E aí, o próximo passo do Robert Caldwell é criar a Caldwell Cigars. Com todo esse background que ele teve trabalhando com o Eiroa por um determinado período de tempo, ele conseguiu chegar até a Ventura Cigars na República Dominicana, do William Ventura, que também tem algumas marcas próprias, trabalha para mais pessoas, e lá ele lançou os primeiros charutos dele, que não, o primeiro não foi o Hit & Run, foram outros que ele tem da linha central da empresa Caldwell. Uns que até tem na Mr. Charuto Loja, no Sampler Caldwell. Então, nessa altura da vida dele, ele ainda não tinha a parceria com o Matt Booth, mas eles já se conheciam, porque nessas andanças do Robert Caldwell com o Eiroa, procurando esses fumos para preparar os charutos da forma diferenciada que eles faziam, ele encontrou o Matt Booth num, sei lá, na República Dominicana, em algum lugar desses aí, e se tornaram bons amigos, mas sem nenhuma ligação comercial, que só vai acontecer quando o Robert Caldwell já tem a Caldwell Cigars, e logo depois do Matt Booth romper o seu contrato, ou não renovar o seu contrato, com a Davidoff depois de sete anos. Isso por volta de 2016 e início de 2017. Tanto que o Heat and Run é lançado em 2017. Na band dele é que está escrito aqui o ano de lançamento. eu fiquei passando os clips do vídeo para o computador e esqueci do charuto aqui no cinzeiro, quase queimei a banda, então eu tive que tirar a banda, a segunda banda, antes de voltar aqui na câmera, como eu gosto de fazer, tirá-la para todo mundo ver, não foi possível dessa vez. mas o que importa é que a banda está aí, vocês estão vendo a foto, e essa banda, ela eu acho, ela é única no mercado dos charutos, ela é muito bonita. A qualidade, não só do desenho, do design dela, das cores, da composição, do movimento que ela tem, e a impressão, e a qualidade da impressão, o papel usado, mostra todo o cuidado que esses dois caras têm com os charutos que eles fazem, tanto quando fazem juntos, como quando fazem separados. O Caldwell também, tem bands maravilhosas, e a Room 101, segue muito, usando essa marca deles, esse logo deles, em quase todas as bands, mas tem uns outros, Payback, da Ruma, são um pouco diferentes dessa aqui, mas tem a mesma qualidade, tem uma unidade entre elas. As do Caldwell são diferentes entre si, tem mais diferenças do que as da Room 101, mas mantém a mesma ideia, uma certa estranheza, uma coisa autoral, vou falar um pouquinho, já já vou falar disso um pouquinho mais. Mas eu quero falar também da caixa desse charuto. Essa caixa aqui é do Corona Gorda. Eu estou fumando um Almoço Robusto. Vocês podem ver nas fotos aí os detalhes, tem esse, vocês podem ver uma ampliação, e uma impressão até de melhor qualidade da marca, do logo, vocês podem ver por dentro também, a qualidade dos encaixes, esse encaixe que oferece, às vezes alguns, oferecido pela caixa, às vezes não é oferecido até por algumas riumidors que a gente compra, os riumidors mais baratos, a caixa de charuto funciona melhor do que alguns riumidors. Isso que eu quero dizer. E se a gente for pensar, vocês veem a parte de trás também, tem essa só, a marca da Caldwell, e o Suafogo, uma coisa mais simples. Mas é legal falar o seguinte, que essas caixas, ela aposta em alguma coisa, aposta na apresentação do charuto, como um elemento decisivo na escolha do comprador. Porque tem, vamos pensar em dois exemplos extremos, de caixas de charuto no mercado. Você tem aquela tradicional, que é uma caixa laqueada, brilhante, de cores fortes, preto, vermelho, e tudo, que é, assim, não corre nenhum risco. Você está fazendo uma caixa tradicional, repetindo uma fórmula, e não está acrescentando nada. Mas está mantendo um padrão. Ou não, do outro lado, você tem aquelas caixas minimalistas, que é só a madeira, e a marca, bem discreta, bem simples, numa cor só. Também tem seu charme, né, de uma coisa, não só minimalista, mas uma coisa mais clean, mais limpa, mais handmade, mais caseira, e tudo, que algumas grandes empresas lançam a mão desse artifício também, mas também não corre nenhum risco, porque já é uma fórmula consagrada no mercado. E você tem algumas outras empresas que correm riscos, misturam tudo, fazem uma salada de frutas, de estilos ali, para tentar chamar a atenção do consumidor. E, no caso desse blend, da parceria dos dois, que se aplica para os dois separadamente, a gente encontra um outro conceito visual, que é um conceito mais, tem uma proposta bem definida, eu acho super elegante, eu acho super bonita, tem gente que não acha, claro, mas tem essa proposta indiscutível, e eles seguem nessa linha, eles não mudam de acordo com a moda, o que está acontecendo, eles seguem a história deles. Eu acho que é uma, uma solidez de ideia, de conceito, que esses dois caras têm juntos, que ajuda a fazer diferença, no produto que eles oferecem. claro que a grande diferença, o que faz a grande diferença, é a qualidade do charuto deles, principalmente os sabores que eles oferecem, a qualidade dos fumos, a performance, esse aqui continua com queima impecável, o fluxo impecável, tudo, não preciso nem de mencionar isso, como eu menciono nos outros, que é uma performance como o charuto, sem queixa nenhuma. e eu acho que em grande parte, essa aparência da caixa, da band e do charuto, atingiu um determinado público, fez com que os charutos deles, fossem primeiramente vistos e procurados, e consumidos por um determinado público, que não é aquele estereótipo do fumante, que os estereótipos seriam o quê? aquele cara chefão, o cara super poderoso, bem sucedido, mandão, que usa o charuto como uma extensão do seu poder, em cima dos outros. uma outra seria aquele velho ranzinza, que reclama de tudo, todo mundo reclama que ele fede charuto o dia inteiro. são estereótipos meio do cinema, das séries que a gente vê. e um terceiro seria aquele cara que está numa bela ascensão financeira, e que tenta também ascender socialmente e culturalmente. E aí ele lança a mão de certos artifícios, buscando uma intimidade com alguns hábitos, que são reconhecidamente hábitos de pessoas mais finas, mais sofisticadas e tal, como conhecimento de bebidas, de gastronomia, e de charutos também. Esse cara usa o charuto para balastro, para o desenvolvimento, para ascensão socioeconômica dele. Então eu acho que esses três, que eu dei mais, claro, mas esses três que eu nomeei aqui agora, eles não se sentiram muito tocados por isso aqui não, porque é meio uma incógnita para eles. Isso é bom? Isso é ruim? Sabe, assim, eu acho que quem atingiu esse, quem foi atingido por esse conceito de charuto, foi um cara mais interessado no charuto, interessado no que tem por trás do charuto, uma pessoa com, naturalmente, busca conhecimento em tudo, foi buscar no charuto também, porque por algum motivo começou a fumar charuto. E esse cara certamente viu uma beleza, uma elegância, uma posição, um conceito tomado nesse, levado a cabo nessa marca, que o atraiu por semelhanças mesmo, por causa do interesse. não é aquele fumante que fuma por fumar, ou consome por consumir. Ele está ali procurando alguma coisa a mais, que é oferecido pelo Hit & Run, pela essa combinação, essa colaboração da Caldwell com o Room 101, e até em outros blends que eles fazem. E é também uma, eu acho que isso vem muito, lembra que eu mencionei que o Robert Caldwell tinha a primeira empresa dele, aquele galpão no distrito de Miami, de Wynwood, onde os artistas estavam. Ele usa esse envolvimento que ele teve com os artistas nas bands que ele faz para os charutos da Caldwell sozinho, sem a parceria, sem a colaboração com a Room 101. Então o cara está trazendo para o produto dele, para o business dele, para o mercado que ele usa, ele mesmo, a experiência pessoal dele, e não só produzindo alguma coisa estritamente como um produto para pôr no mercado e vender. Ele está dando algo mais para aquele produto, que é conhecimento e experiência dele. E isso chama a atenção de quem age dessa forma. Eu faço essa ligação de uma atração que existe, simplesmente pelo cara se colocar no produto, ele vai atrair as pessoas que buscam esse tipo de produto sem fazer propaganda, uma coisa que aparece naturalmente para as outras pessoas. Deixa eu fumar mais um pouco, que aí eu volto mais no segmento para falar mais detidamente dos sabores desse charuto. Agora eu já estou aqui no terceiro terço, já comecei o terceiro terço. Ele ainda não está quente, não, está super firme, muito firme mesmo. A única coisa que o wrapper, não dá para vocês verem aí, mas ele deu uma pequena rachadinha aqui no final, mas acho que não vai dar nenhum problema não, já está queimando já, e nem abri, ele não abriu. E a cinza continua, uma cinza firme para o tamanho dele, mas em termos de sabor, o que está acontecendo agora? O que predomina é uma madeira, desculpa, uma madeira cedro, bem mesmo aquele, como se tivesse cheirado dentro de um rio úmido, vivo, aquela madeira fresca, oleosa, sabe? Bem, bem intenso o sabor de madeira. A doçura diminuiu bastante, não tem mais aquela doçura do açúcar mascavo. continua ainda aqui e ali com sabores de vanila, de baunilha, desculpa, e de caramelo, não em todos os draws, mas vez ou outra a gente sente, principalmente quando, depois que já passou o finish, você solta o ar pelo nariz de novo, e apertando a língua no céu da boca, eu já falei disso, a gente consegue buscar novamente alguns sabores que estão perdidos aqui no nosso palato. e agora, como eu disse, a madeira é muito forte e também um pouco, no draw, uma secura de um sabor de cereal, tipo uma bolacha, uma coisa assim, bem o do fermento. Então, e tudo em balanço, em equilíbrio, nada, um preponderando, um sendo muito forte, tomando conta do sabor. Até agora, eu estou sentindo a madeira, indo cedro na minha boca, um finish bem longo, e ele não vai caindo muito forte, ele vai um finish na mesma intensidade até você puxar de novo. Deixa eu puxar aqui. Muita fumaça, como vocês podem ver. Exatamente. E as pimentas também, continua a pimenta vindo, agora que minha língua, eu estou sentindo bem na língua, e o sabor na boca toda. Eu não fiz o retroreio agora, então eu não senti nada no nariz. E outra coisa, ele está pequeno, eu puxo mais demoradamente, com intensidade bem baixa, para não esquentar, para poder tentar prolongar os sabores do charuto. Então, ele é um charuto que tem, o que me atrai muito nele, além dessa beleza, de toda essa história por trás, e tudo mais, que vocês já sabem que eu me interesso, nos charutos, e eles oferecem como poucos, o que me atrai é o equilíbrio dos sabores desse charuto. São sabores que me interessam, sabores que eu gosto, e que vem em uma harmonia perfeita. Ele tem todas aquelas seis características do charuto. Ele tem um aroma agradável, ele tem finish, ele tem o strength, a potência do fumo, da nicotina, nada longe de, nem a median strength ele é, é super baixo, mas tem evidentemente para existir, e tem a harmonia, a complexidade, e tem o balanço, tem todas as camadas de sabor. Então, é um charuto extremamente complexo, num body, que é extremamente agradável para o meu paladar. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se vocês ainda não fumaram um charuto Caldwell ou um 1-1-0-1, tiverem a oportunidade, não deixem de fumar, porque certamente vai ser um charuto que, se vocês não gostarem, não se apaixonarem por ele, principalmente vocês vão conhecer o tipo de charuto americano, esse novo tipo de charuto americano, que eu tanto falo nos vídeos. Vou até colocar o card aqui, agora, para vocês, se não tiverem tido a oportunidade de assistir esse vídeo ainda, que assistam para, ligando com esse vídeo, vai dar uma visão ainda mais profunda do que é isso. E certamente, essa parceria do Caldwell com o Booth é, não vou dizer, um divisor de águas, talvez esteja exagerando, mas consolida, estabelece um outro padrão de qualidade. Pode ser melhor para uns, pior para outros, uma bobagem para muitos, mas é um novo padrão, é uma outra onda, uma outra postura de criadores, de blenders, de comerciantes de charutos, de fazedores de charutos, que criaram uma nova opção para o mercado, para um tipo de pessoa que se interessa por algo com essas características que eu mencionei. Ele é uma... e ele ainda tem uma outra característica, que é o seguinte, esse é o Hit & Run. existe o Hit & Run Part 2, que é a... não é parte 2, e certamente em breve eu vou fazer o review dele, mas vamos dizer que é uma continuação desse Hit & Run aqui, tá certo? Então, eu vou terminar ele aqui, que eu acho que ainda consigo fumar mais uns 10 minutos, alguma coisa assim, mas o vídeo eu vou parando por aqui. Eu quero agradecer a todos pela atenção, pelo tempo que vocês despendem assistindo aos vídeos aqui aos sábados, pedir para todo mundo que está assistindo o vídeo, assinar o canal, e visitar a Mr. Charuto Loja, no website Mr. Charuto. Até a semana que vem, e fumem bem! E até a semana que vem,